Eu sou o Mário Marinho, conhecido com Ted Boy Marino. Nasci em Fuscal do Marina, região sul da Itália, no dia 18 de outubro de 1939. Aos 72 anos de idade, eu sofri uma parada cardíaca enquanto passava por uma cirurgia emergencial. Não fui feliz e faleci no dia 27 de setembro de 2012. Cheguei ao Brasil em 1965, e em pouco tempo depois, fui contratado como lutador de telecatch, pela TV Excelsior, onde fiz grande sucesso nos ringues de luta livre, ao lado de lutadores como o Tigre Paraguaio, Verdugo, Múmia, entre outros. Na TV Globo, participei de quatro programas que apareciam quase que diariamente na grade. A partir da década de 1980, com o declínio do gênero telecatch, passei a atuar como coadjuvante no programa Os Trapalhões, geralmente no papel de vilão, além de fazer pontas em programas humorísticos como a Escolinha do Professor Raimundo. Meu corpo foi cremado e minhas cinzas jogada no caminho dos pescadores, no Leme, Rio de Janeiro, conforme era o meu desejo. Hoje estou aqui no caminho do pescador Ed Boimarino, o Ed Boimarino dos Sabalhões. do famoso telecatch mentira. Ele foi cremado e suas cinzas foram jogadas aqui.